Ela não se importa com a vida de outras Ela viaja e repete roupas Ela é discreta e faz tudo o que gosta Ela vive muito mais do que bosta Ela não quer joia nem flor Ela só quer paz e amor Ela sonhou, ela suou Ela conquistou Ela é segura e ri das ordensas Ela foge de mentes pequenas Ela não se envolve em conversas vanais Ela se cuida, ela faz Ela não quer joia nem flor Ela só quer paz e amor Ela não quer joia nem flor Ela só quer paz e amor Ela sonhou Ela conquistou Ela conquistou Ela conquistou Ela sonhou Ela suou Ela conquistou Ela se cuida, ela faz Ela se cuida, ela faz Ela não quer joia nem flor Ela só quer paz e amor Ela não quer joia nem flor Ela não quer joia nem flor Ela só 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 quer joia nem flor Ela sonhou, ela suou, ela conquistou Legenda por Sônia Ruberti